Vai! Quando a gente abre essa porteira, a gente entra na história do estado de Goiás e também do Brasil. Nós estamos na terceira cidade mais antiga de Goiás, Pirinópolis, e aqui é onde fica a Fazenda Babilônia. Fazenda histórica e que guarda objetos, guarda muita história do estado de Goiás. Aqui, por exemplo, dá acesso a um local muito forte, de energia muito forte. Tudo isso aqui, onde há esses coqueiros plantados, essas palmeiras, era uma senzala. Segundo relatos da história, cerca de 200 escravos, lá naquela época, século XVIII, XVII, finalzinho, eles viviam aqui. Onde solteiros ficavam de um lado, casados ficavam do outro. Para homenagear esses escravos, que fazem parte da história do Brasil, que sofrerem muito, essa capela foi erguida aqui no local específico, onde funcionava essa senzala, na Fazenda Babilônia, no município de Pirinópolis, estado de Goiás.